E ae galera, beleza? Bom, aqui é o EliasXD do canal EliasRPG e bem-vindos a parte 13 de Digimon World Next Order É, aqui estamos então, vocês podem ver aqui a galerinha está mais velha, estamos com 19 age, sendo que no último vídeo paramos com 14 E fudeu, porque eu gastei age, mas eu vou aproveitar ao máximo Se vocês viram a live de Grind, né, que eu tive que catar os itens que seriam as carnes, mas agora ó, nós temos até mais ranks, né Porque a gente precisa só de 20, 20, 20, 20, 20 rank, 20 best meat, 20 rotten Se você tem alguma dúvida de onde dropar essas carnes, entre aí na playlist, gente Todo Waltrug meu tem uma playlist e nele fica fixado todos os vídeos relacionados ao jogo Então você não perde nenhum conteúdo ao invés de ficar caçando aleatoriamente no canal, certo? Então deem preferência quando vocês acompanharem o Waltrug pelas playlists Porque eu sei que a maioria não faz isso e acaba perdendo alguns vídeos E eu vou deixar todas as lives, principalmente de Grind ou de evolução, salvas de agora em diante Pra vocês não terem dúvida e nem, tipo, nossa o Elias do nada tá com o Mega aqui que eu não vi, como ele fez Aí na live tá, beleza? Só que a live, obviamente, tem normalmente uma média de 2 horas Então assistam quando vocês tiver um tempinho e paciência A galera tem vezes que prefere até live, então Mas enfim, vamos lá Vou mostrar o que que alterou aqui, que eu fiz Eu aumentei o... como é que chama? O laboratório, né? O dojo, na verdade Pra gente poder travar a evolução E não desenvolver pra uma de evolução que a gente não quer Que era algo que tava acontecendo demais Então a gente só tem que vir aqui E apertar o X em cima da evolução que a gente não quer Como eu já tô em Mega, não vai mostrar nada Mas tipo, é só você fazer isso E travar a evolução Travar as que você não quer E deixar o caminho liberado só pra que você quer, entendeu? Eu aumentei a fazenda, ó Temos 2, né? Bash Meat e Meat aqui, fazendo Bash Meat é muito bom fazer porque é uma carne muito boa Mesmo que você não dê pro seu Digimon Ela é... vale muito pra você vender e ter grana Grind de grana Se você quiser, não é bem um Grind, né? Mas conta E eu vou descansar essa galera lá no Angemon Lá na... como é que chama? Lá no hospital Porque o Angemon descansa mais do que você dá o Rest, tá ligado? Ele descansa muito bem E passa apenas uma hora também Mesma coisa de dar um Rest Olha lá, agora a galera tá boa Vamos alimentar a garotada aqui Meus frangos quase acabaram os normais Então vou dar um Rank Vou dar um Normal Não tem problema se ficar gordo nesse ponto da história Porque... é... já são Mega Estão bem alimentados, saudáveis Então vamos continuar aqui, né? Agora a gente vai voltar no Gino Westland E fazer a Quest das Carnes Que eu falei que era um porre A gente grindou na live, né? Pra quem viu Quem não viu, veja E deixa eu ir... Pra acelerar o processo Pra gente não perder tempo Deixa eu já conferir se a gente tem autopilot pra voltar Que eu quero fazer tudo nessa noite Tem, tem um Então beleza É, eu quero fazer tudo nessa noite Desse jogo Pra gente compensar o máximo possível Os nossos Digimons Porque eles vão morrer daqui uns dois dias E isso é triste Então eu quero compensar o máximo Tem um dinheirinho sobrando Eu comprei disco de vida? Comprei, né? Não fui burro Eu acho que eu comprei Comprei lá Tô com 30, Med, 20, 10 Regens É algo suficiente Que eu não vou brigar muito nesse vídeo E as lutas não vão ser tão hard assim E o legal é que quem não viu, né? Na live eu já tenho EXE, gente Eu já tenho a Cross, né? Eu chamo de Cross Mas o certo é EXE, né? Que é Evolution Cross Alguma coisa Né? Na teoria E vambora então Vamos mandar uma galera pra cidade Porque o Guino, gente É um mapa que tem muita gente Esse capítulo, né? Da guerra de carnívoros contra vegetarianos, né? Praticamente É... Nossa Mas rende muito Digimon pra cidade Mas tipo Rende Digimon Com pacas, tá ligado? Como eu estou na parte onde eu não vou enfrentar nenhum boss Eu vou deixar as técnicas mais light aqui, ó Vocês tão vendo que eu só tô com spin, ataque e blackout Depois, na hora que for um boss mais fodido Eu coloco as técnicas mais fortes Pra não torrar MP à toa também MP é uma coisa que é muito boa de se ter E como eu estou na minha árvore de primeiros megas no canal, né? Os primeiros megas que eu pego foi o Digimon E o Black, War, Greymon, eles não tão bem treinados ainda, né? São os megas meio fraquinhos Perto dos que a gente vai adquirir no futuro Eventualmente É foda quando tem boss map aqui, velho Quando tem um Red Vegemon aqui É um inferno Porque ele atrapalha bem A gente caminhar E também ali em cima Durante a live, umas duas vezes Quando eu fui subir ali O Charmamon Pediu ajuda de novo Porque os malditos do Udimon Com os Vegemon Vem e encheu o saco, tá ligado? Então você Obrigatoriamente Tem que ajudá-lo Aí você tem que bater neles de novo Mas como eu já estava mais forte Não foi tão problemático assim Mas já vai mandar Aqui é o Goblimon Que vai pra cidade, né? Pegar os materiais aqui Muito importante Principalmente pra aumentar as coisas na cidade No Sander Sempre peguem os materiais Nunca deixa passar Black, War, Greymon fudido, né? Da hora Curto muito ele, velho É... Chego a curtir até mais Que a cor original Acho que pelo design Também, né? Ele é pretão A cor combina pra caramba E aí? Trouxe a merda Dos 20 Rotten Meets Aqui, ó Tó Contou Legal Aê Beleza Ele vai pra cidade Legal, né? Ele dá quantos por cento? Dois Ainda bem, né? Porque a quest dele é chata A gente pode pegar material aqui E aqui Catei um material raro ainda Vamos até o final do corredor Apesar que não vai dar num lugar que a gente necessita ir Mas eu vou mostrar pra vocês aonde vai dar Pra vocês saberem Que aqui tem os Doritúneis, né? Que é onde a gente acha essa galerinha Esses Doritúneis dão em alguns lugares Um deles só é útil E os outros é mais random Só pra você ir catar item e material Ainda bem que eles aguentam ficar acordado até meia-noite por ser mega, né? Dá pra fazer inteiro aqui Pelo menos a par das carnes Na pior das hipóteses eu uso a barraca também Minha barraca tá boa? Possivelmente eu posso ter esquecido Não, tá de boa Então beleza Só usar a barraca que tá tranquilo Olha lá Aqui, ó Tem uma Cloud Orange Olha lá, vocês notaram, ó Tá vendo aqui o topo? É aquele palácio da Rosemont A gente não foi ainda lá, tá ligado? Mas quem já andou nessa área Que é o palácio da Rosemont Que o Leomon pediu ajuda pra gente, tá ligado? Então é ali Nós vamos pra lá Aqui só dá nessa área do topo Onde tem alguns itens que é essas frutinhas E agora a gente volta Como eu disse É uma área relativamente inútil A não ser pelas frutinhas que dá ali E agora a gente vai voltar E mandar os outros dois Que é o É, Tiranomon No outro corredor Né? E o Gaomon Que fica literalmente Do lado da base, né? Do Leomon Galera tá felizona, hein? Ainda bem Aí tem um cogumelo verde aqui Cogumelo dentro do túnel Tudo a ver O que é isso aí? Não vamos querer lógica aqui No jogo de Digimon, né? Pelo menos um pouco mais Não vamos ser tão também Aí, beleza 10 horas Ah, carne dá, né, velho? Ó Só o gordo ali Filho da mãe Que quer comer mais Aí vai dar um cogumelo Pra entrar no regime E aí nós vai Porque dependendo da situação Eu nem volto pra cidade, galera Pra render esse vídeo Eu dou tente aqui E vamos embora, velho Vamos aproveitar o máximo possível Do tempo na Oguino Tá ligado? Aí vai ter os Goblimon aqui Goblimon não É Charmamon É que tem variações de Digimon Que é bem bosta, né? Tipo Goblimon e Charmamon Qual que é a diferença? Um dá golpe de Dark E o outro não Tá ligado? É, mas é uma bosta Olha lá E são uns cagão também O problema A única coisa é que eles batem Bastante no Digimon Porque eles são Dark Mas sem contar isso Olha lá Foda-se Olha lá Eles dropam o Rank of Meat também Aí galera Isso mesmo Bora Aqui no fundinho Aqui ó Tem item E também tem material Dependendo da vez Então sempre vem um xeretá Aqui no fundo Principalmente aquela árvore ali Do fundo Ela dá uma Great Wood Que é um material muito bom Que você vai precisar Pra aumentar Eu acho que O Dojo Então se você quer deixar O Dojo no 2 Pra Sair do inferno De evoluir errado Que nem aconteceu comigo É bom fazer isso E tem um Ah, eu acho que Eu vou ter que brigar Então filho da puta De um Hoodmon Ali, mano Olha Se for brigar mesmo Deixa eu ver aqui Já vou até Na skills, cara Se for brigar Pelo menos Eu já tô preparado Tá ligado? Vem aqui Já vem aqui Já joga o Spin Já joga o Nightmare Nightmare Se for brigar Eu já tô pronto Não, não vai brigar não Deus é Pai Olha, eu já Já fui até pronto Então vamos tirar aqui Porque eu pensei Pô, estava ali atrás Vamos comer meu cu Com farofa Quero não Vai Aí tem três Charmamon aleatório Aqui também Lá vão vir Vão vir rasgando Né O famoso novo meme Do canal Vem rasgando Já vou conversar Com o Gaomon Vou mandar ele também Que é ele que pede Os 20 ranks E já era Aí ele vai pra cidade Pra ajudar E agora Vamos dar um fight Com eles rapidinho Aqui Olha lá Falei Dark dá bem Dano no Gijimon Pra você prestar atenção O segredo De aumentar O Order Power Mais rápido É você esperar O hit do oponente Pegar você E aí você Dá o X Na hora certa Mas tem que ser Na hora certa Tá ligado Também funciona Na hora que o seu Digimon bate Mas o time É mais complicadinho Deixa eu ver se eu consigo Não consegui Vai pra você ver Como o Digimon Apanha Ele já tá na metade Da vida É porque o Digimon É o meu suporte Ele não é o meu Digimon de porrada Então É comum que ele leve Mais dano mesmo Mas eu coloquei Recuperação de HP Enquanto a gente anda Então Isso ajuda também Esses negócios De Skill de Tamer Vai depender de vocês E o galera O que vocês querem Porque Kunz é mais útil Isso Ah Minha bolsa Tá cheia Mandar esse Gordinho enviado Aqui pra cidade Né Vai pra cidade É o gordo Vagabundo Que é 20 Bashmit Como se fosse fácil É o item Mais difícil De arranjar E ele vai Pra cidade Também Aí beleza Agora a gente Já tem 38 Já é algo Começamos o vídeo Com 32 Cada um Contabilizou 2 Esse aqui A gente precisa Ir em frente Esse túnel Porque é pra dar Continuidade Na história Mesmo Então vamos Catar aqui Acho que vai dar Tempo de eu chegar Ali em cima E fazer pelo menos Essa partezinha Antes de dormir Tô contabilizando O tempo Por causa da vida Útil dos Digimons Também Tá ligado Que daqui Dois dias Eles vão Pra caixa prego Então tem que Acelerar o negócio Ah lá Saima aqui em cima Tá vendo Só que Tem esse Red Vegemon Eita Olha lá Ele é tipo Um espiãozinho Aqui O que você Tá fazendo Aqui Velho Ou vou Colocar fogo Na carne Ele colocou Mesmo Ei Não tá queimando Por quê Nossa O cheiro é incrível Eu não posso Me conter Ele comeu Eu nunca imaginei Que carne Poderia ser Tão deliciosa Como pode Mas agora Estou pensando Que isso iria Muito bem Com vegetais Tostados Ó Vegetais No caso Refogados Hum Eu vou Sair da tropa Dos vegetais Mas não vou Me juntar Dos carnívoros Eu vou ficar Aqui E ser neutro Então aí Eu não Vou ter Nenhuma razão Pra lutar Com você Tive uma ideia Volte aqui Depois Ok Você viu Que Digimon Os doidão Ele é bem Doidão Nessa questão Vamos pegar Material ali Trás Já já A gente já Vai dormir Também Pra você ver Pra que ter Briga entre Vegetarianos E carnívoros Sendo que Podemos ser Amigos Camp Vamos acampar Então Que dentro Tá tranquilo Rest Voltando É Cuidado com o acampamento Galera Porque se vocês Acabarem Usando ele É E No final Ainda É Ele acabar Zerando ali Tá ligado A durabilidade Você vai ter que pagar Pro Greymon Consertar Então quando tiver 1 barra 3 Galera Não usem Não usem Fiquem de boa É Vão lá E mandem o Greymon Melhorar Aí ele vai lá Restaura a durabilidade Dela E não te cobra nada Senão você vai perder dinheiro Entendeu E é chato Isso Principalmente pra você Se você joga que nem eu Que não grinda a grana Eu só tava com grana Porque As quests das carnes É um grind Bem chatinho E aí te gera grana Se não Não ia ter essa grana Que eu tenho não Esses 10k Praticamente Olha esse Merchant Pena que eu não posso Catar Então Eu vou deletar Item inútil Porque isso aí Parece que vale bem Pior que eu não tenho Um item tão inútil Assim Tem umas fruit Bosta aqui Tá ligado Tipo essa Cobb Vou descartar ela Vou pegar esse Fight Fungo Fight Fungos Né Nem é pra questão De dar pra eles A questão mesmo É de vender O bom é que Depois da gente Fazer todas essas Quests da carne Agora a gente pode Dar continuidade Na história do jogo Porque A gente não vai travar Depois desse Red Vegemon Neutro Que come carne E come vegetal Também né Então É ele que vai Fazer a gente Poder prosseguir Na história Sim Não é zoeira não É ele que vai Fazer a gente Prosseguir Que ele vai ser Tipo o nosso Espião Tá ligado Que vai ser O nosso 007 Entre os Vegetarianos Pra gente Poder ter Informações E Pior que Filha da puta Desse Charmamon É tão arrombado Que eles vão Justamente Em quem eles Sabe que eles Dão mais dano Acabou Aê garoto Eu só espero Do fundo Do coração Que a hora Que eu passar Ali de novo Naquele Charmamon Da entrada Que não venha Aqueles viado Senão a gente vai Ter que lutar Com eles Isso é chato Deveras Chato Não Nós vamos De novo Isso é um Porre E eu não pus As técnicas Foda-se Nós vai ganhar Na cross Como não vai ter Nenhum boss Forte nesse vídeo Nós vai dar cross Aqui Que se dane Ou nós vai dar Especial em dupla Também Ó Os caras Ganham só Seis pontos Pau no Tô dando errado Ali o suporte Também Pelo menos Eu fiz o O Udimon Ficar confuso Ele arranca mais Dano dele mesmo Né Porque confuso Eles se batem O problema Dessa luta Sinceramente É aquele Udimon Escroto Ali É só ele Porque o resto É fácil De lidar Obrigado Ó Ganhei 12 ali Aguenta firme Galera Eita porra Digimon Já tá no centro E lá vai Pontoada Eu vou dar A XE Galera Porque vai ser Mais rápido Também Eu não quero Ficar aqui Comendo tempo De vídeo Não Então ela vai comer O Kudaze Com vaselino Assim né Extra cross Evolution Agora nós sabemos Acabei de ver ali Vou deixar aqui Pra quem não viu Aí quem não viu Vai poder ver Quem não viu Em live Quem a gente pega Eu até fiquei Bastante surpreso Eu achei que não ia Pegar ele não Mas a gente já pegou De primeirona já Primeira cross Que a gente faz aqui No altrug E já vai dar ele Ó Grande O Minimon Praticamente A Mega Oficial O cross Oficial Da party Quando você começa De Wargreymon E Metalgarurumon Vamos lá Eu sei que vocês Não vão estar Ouvindo a OST Galera Porque senão Leva flag Mas caraca A OST Desse jogo É muito foda Nessa parte Da evolução É foda Flamestorming Olha que técnico OP Olha que Porra OP Que louco O chão Fica pegando fogo Um tempão ainda Filho Fica não Tá pegando fogo Bicho um tempão Ali Pronto Dei um pau Nos bundão Ali Vambora Cuidado Digimon Tá no pó Ali Deixa eu recuperar ele Os cara Foi só nele Também Bão de pau No cu Pera aí Vou dar uns Recover Que aí Se precisar De fato Dar mais Vida Eu dou os Mad Mais pra frente Maldita luta Chata Cara Tem que Derrotar logo Esses Vegetais Aqui Porque É Senão Eles vão ficar Enchendo o saco Tipo A cada Dois dias Se eu não me engano Dá esse Respawn Dessa luta Se você for ali Você tem que lutar De novo Eu fiz isso Já umas Quatro vezes Duas vezes Durante o grind Uma vez Que foi a primeira Vez que eu vim E essa agora Então É um saco Aí Finalmente Palácio de espinhos Palácio 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 Tem aquele Garurumon Ali Só que aquele Garurumon Tá assusta Na lagoa Não vão conseguir Mandar ele Pra cidade Não importa O que a gente Faça Quer ver Vou até Bater um papinho Aqui com ele Olha lá É perigoso Por aqui Acho que Eu suponho Que quer dizer Que é a minha Hora de Brilhar Atualmente Eu estou Numa missão Secreta Faça um favor E fique fora Do meu caminho Ok Tá bom Tá bom Agente secreto Vamos lá Aí tem esses Vegemons merda Aqui Que acho que Aguenta Vou conversar Com a Lillimon Céu Recruta Novato Para as tropas Os vegetais Bom Você não parece Mesmo Olha o palacião Olha lá O castelo Da Lady Rosemont Ok Eita O que tem de errado Entende Então tem um tal De Vegemon Aqui dentro Que está monopolizando Os vegetais E está dando Só porcaria Para os outros E eu catei Essa merda É E aí Isso é triste Mano Porra Monopolizar Vegetal Mano Tem que ter Para todos Né É Então vamos Bater um papo Com esse Vegemon E ver o que Que rola Que a Lillimon Falou que ela Estava faminta Ali Porque O cara Monopoliza Tudo Odeio Odeio Esses golpes Que da slow Mas eu odeio Do fundo Do coração Amigão Se eu não morrer logo Eu vou matar o ceno especial E é pior Olha o Dark Terra Force Na veia É melhor você ter morrido Você não acha Aí ó Você só dá um trabalho Também Deixa eu ver Aqui O de Gmail Que é o da Lillimon É Dela mesmo Corre Que vai ver Esse Vegemon Morfético Atrás da gente Ele é meio lento Mas tem que correr Senão ele pega a gente Foda-se Quero conversar com esse Maldito Que acha que Monopoliza as coisas Eles são especiais Cara Eles são pra ser comidos Pela Lady Rosemond Vaza Aí ele mandou Vazar Falei que não Hora da treta Esse Vegemon Ele é meio fortinho Ele é um pouco mais forte Do que os outros Que eu enfrentei ali atrás Por causa das técnicas Mas Só vim de boa também Que dá pra passar E o Digimon Enfiou a cara No golpe ali Eu tô na raiva Quando o Digimon É meio retardado Enfia a cara No especial dos outros Tipo que nem ele fez ali Ó A musiquinha A clássica De boss É foda Essa é Muito boa Pena que não é todo boss Que toca ela Mas é boa E eu não tenho remédio Não Não Então eu vou ter que ficar Tomando poison Pelo menos ele tá stun Se ele dá algum golpe Se dá muito dano Ele toma no cu também Aí Já vou dar o Dark Terra Force Aqui Vamos lá Vai voar hein Filhão Apesar que ele tá Defendendo ali Ah lá ó Defendendo Ele tomou 4k Se ele não tivesse defendendo Ele tinha morrido mesmo Será? Será que deu? Deu não Ainda não Mas vai morrer Capaz de morrer Até antes De acabar aqui Death Hang Agora acabou mesmo Falei? Ele é chatinho sim Nossa Deu pra ver ele caindo lá no fundo Foi até engraçado Tá ligado? Isso é ridículo Não aguento mais Eu achei que monopolizar Todos esses campos Faria me viver Na alta classe Mas não vale isso Bem? Eu vou ver o que está acontecendo Na cidade então Ó lá vai Calma aí Ué? Não dá pra dar a volta? Ah vou ficar aqui Que é que ele não me pega Tá ligado? Ó Bugando o jogo Aí tem a cadeinha ali Caralho Os Red Vegemon Parece que é mais rápido É um pouquinho mais rápido Parece E é forte hein Meu Deus Se eu soubesse Onde tinha vindo peitar não Chato Tem que ganhar no especial também Os bichos daqui É bem fortinho até Tem que esperar eles bater Tem que dar na hora certa Pera aí Senão vai morrer aqui Olha a velocidade Que eu estou dando golpe Nossa é horrível Quando acontece isso Aí agora está certa A ordem dos itens Estava errada Aí no próximo O Black já dá especial Já me facilita a minha vida Dark Terra Force Morreu Falei Imaginei Eu vi mesmo A vida do Gingimon Baixa Mas não deu tempo Toma aí Pelo menos nesse tempo Que ele está voando aí Dá tempo de eu abrir o menu Né É Se o Black não ficar Fazendo graça Daria Pera aí Que eu já vou dar aqui Esquil Para não morrer Vai filhão Provavelmente Ele vai ficar machucado Depois da luta Ó Peguei esse Tomate estranho Falei Era óbvio Pera aí Deixa eu dar uma olhada Nele já Tem bandeja aqui Pelo menos isso Já era Agora tem que recuperar a vida Né Do filhão ali Que ele é o papel da party Então é normal Né Isso acontecer E vamos correr Converso aqui Ah Entendi Falar nada Se eu não me engano Eu tenho que vir aqui Falar com aquele Oudimon ali Ó Vocês estão vendo Que tem um Digimon Meio preso ali Eu sou o Oudimon O Digimon Encargo da Prisão Não posso deixar Ninguém passar Sem a permissão Da Rosemão Cai fora daqui Agora Aí você vai Vai falar o mesmo Blá 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 Beleza Então vamos ter que vazar mesmo Mas pelo menos A gente já veio aqui A gente precisaria Vir aqui Vou cortar até pro lado Que os desgraçados Já vai vir com o mesmo Honrado Aí você dá um olé Faz de novo Dá outro olé Até eles pararem De te seguir Aí vem outro É o mesmo na verdade Só que ele tá vindo Lá da puta que pariu Aí lá vem Aí lá você vem Dá um olé Eles não são muito difíceis Porque eles são meio lento Parou 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 Ela voltou pra trás Galera Deu uma meia hora rapidinho Mas eu só vou voltar ali Pra mandar A Lilimon Pra cidade Porque ela tá pertinho Então a gente já manda ela Aqui ó Ó Ela ficou contente Sim, sim Se você me tornar Parceiro de mim A batalha acaba mais rápido Ó Legal mano Pelo menos arranjamos Os parceiros Ó 41 Já foi pra caralho E eu vou voltar Pra cidade agora Pra gente poder Parar o vídeo E também Pra reabastecer A galera Que eu gastei bem Disco de vida Ganhei uma graninha Então eu vou reabastecer Aí já vou mostrar Tudo que vai abrir Também Eita Ó A historinha Eita Eita Obrigado por assistir Obrigado por assistir Mas, desculpe... Vou me dar um... Oh... O Yukimura não pode virar e não pode virar... Não é por causa da Kota... Eu não tenho nada... Eu não tenho nada... Eu não tenho nada... Ah... Ah... Sim... Este dia... Tudo bem! É um momento meio tenso ali... É... O Kota tá meio chateado ainda de ter apanhado pro Machina Drummond lá atrás... Que ele é um inútil, é o mais traco de todos... E... Literalmente ele tá sentindo um peso ali no meio da equipe... De todo mundo tá fazendo alguma coisa e ele nada... E por isso o... O Gromond não consegue desenvolver... Né? Mas enfim... Vai ser um caralho ainda as partes de história que envolvem ele... Mas ele é um ótimo personagem... Pena que ele fica meio depressivo nessa parte mesmo... Tiranomon voltou... Ah... Ele foi pro Builder... Goblimon voltou... Ele foi pro Distrito dos Negócios... Vegemon voltou... Ele foi pro Distrito da Agricultura... Ele traz... É... Vegetal... Isso... Não... Ele traz carne... Ele traz carne... É... Lilimon traz uma verdura... Então cada um traz uma coisa... Uma vez por dia... Foi pro Distrito do Entretenimento... Colúcio... O Galmon... E é isso aí... Vídeo estouradaço... Mas estouradaço mesmo... Se eu só alimentar a galera aqui... É... Mas obrigadão pra vocês terem visto a parte 13... A gente fez muita coisa aqui, né? Foi bem proveitoso... A gente vai voltar pra Oguino... Pra fazer o resto... Então provavelmente... Elas estão aí de 20... Elas tem mais um dia... Eu acho que eu vou conseguir zerar o Oguino... Com essa dupla... Tomara... E aí... Pra próxima parte... Próximo mapa... Infelizmente... Vai o processo de eu fazer mais Megas de novo... Porque eles vão morrer e não vai dar tempo... Mas brigadão pra vocês terem visto a parte 13... Dá o feedback de vocês... Dá um gostei se você gostou... Se você não gostou, dá não gostei... Mas só o porquê com todo respeito... Pra me ajudar a melhorar nos próximos vídeos... Aguardem a 14 então... E... Valeu galera... Calm forever... Até o próximo... E fui! E aí... E aí...